Canal Prédio CFC no YouTube, peço para que vocês se inscrevam no canal, espalhem para os amigos, familiares, para as pessoas que gostam de esporte, de bom conteúdo, que eu garanto que isso tem aqui no nosso canal Prédio CFC. Então se inscrevam, me ajudem a chegar aí nos 100 mil inscritos, eu peço por favor a todos vocês. Se gostarem desse vídeo, deem like também, será uma satisfação. O Corinthians está nas quartas de final do Paulista. O Corinthians que até a parada estava praticamente eliminado. Muita gente imaginava que ele não conseguiria se classificar, inclusive eu, achava difícil mesmo. Ganhou no Palmeiras, de uma maneira até surpreendente, com toda a estabilidade fora de campo, com o treinador pressionado. E aí ganha o jogo do Oeste mesmo sem jogar bem, mas combinado com o São Paulo derrotando o Guarani, o Corinthians vai enfrentar o Red Bull Bragantino. O que realmente vai deixar agora numa grande projeção. O Corinthians tem time para ganhar do Red Bull Bragantino? Tem. O Corinthians nesse momento é melhor que o Bragantino? Não é. Está menos treinado também do que o Bragantino. Então, acho que será um confronto bem interessante, o mais equilibrado provavelmente das quartas de final. E todos nós esperando, é claro, uma grande partida. Técnico Tiago Nunes do Corinthians. Falou exatamente a respeito do momento do Corinthians, né? De tudo que ele teve que fazer, numa pressão muito grande, numa mudança de filosofia. Tudo para que o Corinthians tenha a sua cara, achando também que o Corinthians é franco atirador contra o Bragantino. Vamos acompanhar Tiago Nunes aqui no canal Pretzel FC. A gente está num processo de evolução e transformação, de mudança de cultura, filosofia. Isso leva tempo. Eu muitas vezes falei que a gente precisa ter uma margem de 30, 40 jogos para conseguir mudar a cultura de futebol que está enraizada durante muitos anos. E essa transformação passa pela escolha dos jogadores que melhor se adaptam e também, propriamente dito, o nosso entendimento dos jogadores que a gente tem em mãos já no plantel. Então, as escolhas vão muito em função disso e leva tempo. Infelizmente, o futebol é de resultado, ele é de momento. As pessoas esquecem muito rápido o que se fala, mas a gente tem que estar muito convicto no que a gente está construindo. Hoje, com um grupo de média de jogadores jovens, bastante jogadores da formação, bastante jogadores sub-23 formando o nosso elenco, ajudando nessa transformação de perfil. E tenho certeza que, a médio e longo prazo, o Corinthians vai colher bons frutos com tudo isso. Falou de jogadores sub-23. Muita gente se surpreendeu com a atuação do Ederson hoje. Se surpreendeu em alguma coisa? O que você esperava dele? O que você gostou dele? Ele representou muito do que ele faz nos treinos. É um atleta que tem movimento de aproximação para ajudar na construção do jogo. É um jogador forte fisicamente, que tem aceleração, potente. Tem um para um, e é um cara também que tem o atributo do lançamento, do chute de média distância. Então, é um jogador que tem ainda bastante margem para evoluir. Um atleta que chegou conosco há pouco tempo. E a gente acredita que, com o passar do tempo, ele vai ser importante também na história do Corinthians. E agora, passado tudo isso, acredito até em uma campanha de superação, como você enxerga o Corinthians nessa segunda fase? Olha, o Corinthians é sempre uma equipe tradicional, uma equipe forte, que tem que ser respeitada. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe também que, em nenhum momento, a gente foi colocado como uma equipe postulante ao título. Ainda mais depois das primeiras rodadas, a nossa campanha, onde oscilamos muito em alguns jogos. Mesmo tendo jogado muitos jogos muito bem, não conseguimos ter a vitória. Então, isso tem um peso. E a gente entra na competição como entramos nesse momento. Como uma das equipes que classificou por último, uma das equipes que está chegando agora. Favoritismo do nosso próximo adversário, do Red Bull. E de franco-atiradores para o que temos pela frente. Esse é o Thiago Nunes, técnico do Corinthians. Você concorda com ele? O Corinthians é franco-atirador contra o Red Bull Bragantino? Ou ele só está tirando um pouco do foco e da pressão em cima do próprio Corinthians? O Corinthians é atual tricampeão paulista. Se for tetra, vai repetir algo que só aconteceu na década de 10. Que é muito difícil de acontecer num estado que tem quatro grandes clubes e times fortes também no interior do estado. Mas como o Corinthians entra no mata-mata e é um jogo só, não tem vantagem para ninguém e ainda sem torcida. Não será surpresa se o Corinthians conseguir chegar às semifinais e mais uma vez a uma grande decisão. Mas no momento, eu estou mais com o Thiago Nunes. Mesmo que ele esteja fazendo média ou tirando um pouco da pressão. Eu acho que contra o Red Bull Bragantino, o favorito hoje é o Red Bull Bragantino. O Corinthians é um franco-atirador. Vamos conferir? Vamos conferir e esperamos um grande jogo. Canal Preds FC, não se esqueça, inscrevam-se. Vai ser um prazer muito grande ter todo mundo por aqui. Grande abraço!